Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Antes de começar a videoaula, não esqueça de curtir, compartilhar o canal e a aula, para dar aquela força para nós. Bem, continuando a tela de venda então, nós já tínhamos feito, só para lembrar, eu tinha feito a parte de exibir os produtos, criamos a cesta de compras, fizemos a parte da finalização e agora nessa videoaula eu vou começar a fazer o finalizar a venda. Na verdade, no finalizar a venda, eu vou precisar informar quais são os produtos, que é a cesta, qual é o valor total, quem é o cliente, quem é o funcionário e o horário da venda. Nessa videoaula eu vou fazer a parte de selecionar o funcionário e de selecionar, além de selecionar o funcionário, fechar aqui, selecionar o funcionário e também selecionar o cliente. Beleza, vamos fazer isso então. Então o que eu vou estar fazendo aqui, eu já me adiantei um pouco e eu criei aqui um diálogo. Esse diálogo aqui é bem simples, como vocês podem ver o código, eu criei um diálogo que o header é finalizar venda, o nome dele é diálogo, ele não pode ser arrastado, ele não pode ser redimensionado, ele abre por cima dos outros, não dá para clicar embaixo e ele não pode ser fechado. Ele só vai poder ser fechado através do botão fechar. Então eu já adiantei um pouco aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Então depois é só vocês pegarem o código no GitHub, se surgir alguma dúvida em como fazer isso. Beleza, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ter uma listagem de clientes e vou precisar ter uma listagem de funcionários. Então vamos lá no nosso Venda BIM, vamos já fazer os dois basicamente ao mesmo tempo. Então aqui eu já tenho uma listagem de produtos, tenho uma listagem de itens da venda, agora eu vou criar uma listagem de clientes. Então uma listagem de clientes e vou criar também uma listagem de funcionários. Cliente, opa, uma listagem de funcionários. Porque as duas vão ser bem parecidas na verdade. Então vamos fazer essa listagem juntos ao mesmo tempo. Vou criar o get set agora para esses dois, beleza? Vamos vir aqui, vamos criar o get set para esses dois. Então vamos vir aqui, depois do item Venda, então vou criar aqui, get Clientes, set Clientes. Vamos criar Get Funcionários, set Funcionários. Então beleza, fiz a amarra deles aqui. Agora eu vou precisar criar dois Select One Menu para amarrar eles na tela. Vamos fazer isso então. Então eu vou vir aqui na tela agora, aqui dentro. Vamos colocar então, vou criar primeiro o do funcionário. ou do cliente, tanto faz. Então eu vou vir aqui, p2.outputLabel. Vou colocar aqui, value. Vou colocar funcionário, dois pontos. Então vamos colocar aqui o funcionário. E vou, daí também no caso, criar aqui um Select One Menu. Que nós já explicamos em outras videoaulas. Então eu não vou tomar muito tempo. Então aqui eu vou colocar um Select Item, né? Que ele vai ter aquele Item Value, que é o caso, quando eu não seleciono nada, né? O Item Label. Selecione um funcionário. Aí eu preciso falar aqui no caso, que ele é um caso que ele não faz parte da listagem. Aí eu coloco no Select Option Tool. Vocês devem lembrar disso, beleza? Aí, aqui dentro, eu vou chamar a lista. Então, para chamar aquela lista, vou vir aqui e vou colocar F2.Select Items, do plural, né? Aí eu vou precisar colocar o Value, o Var, opa, é o Value. Ah, além do Value, eu vou ter que colocar o Item Value e o Item Label, beleza? Aqui eu coloquei errado, mas peraí, vamos acertar. É o Items no plural, tá? No plural. Tomar esse cuidado, agora eu fiz errado agora. Então, eu vou colocar o Value, vou colocar o Var, vou colocar o Item Value e vou colocar o Item Label. Esses quatro aqui. O Value é o nome do ArrayList. Então, eu vim aqui, usando o L, vou chamar o Vendabin. E, ponto, aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou ter que colocar daí a minha listagem de funcionários, beleza? No Var, daí, eu vou colocar o nome do cursor. Eu vou chamar de funcionário. Aqui no Item Value é quem eu vou gravar. Quem eu vou gravar é o Corrente. O Corrente é o cursor. Só que você passa ele usando o L. Então, eu vim aqui e coloco, então, vou passar o Funcionário. No Item Label é que campo do cursor você quer exibir usando o L. Então, eu vou colocar Funcionário, ponto. Aí, vou mandar, por exemplo, aparecer, às vezes, igual. Ah, o Funcionário não tem nome, ó. Lógico, o Funcionário, na verdade, por que não está aparecendo o nome? Porque o nome está dentro do Pessoa, ó. O Funcionário tem carteira de trabalho, data de admissão e ele tem o Pessoa. Então, eu vou marcar aqui. Pessoa, ponto. Aí, vou colocar o nome. Beleza. Aí, eu tenho que lembrar aqui de colocar duas coisas. Aqui, eu preciso colocar o Value. E aqui, eu preciso colocar o Converter, né? Vocês devem lembrar do Converter, da aula do OmniFaces. Aqui, o Value é o seguinte. No objeto Venda, então, quando eu selecionar alguém, quem eu selecionar tem que vir para o objeto Venda. Então, aqui, eu vou usar L, eu vou chamar o VendaBin, ponto, o meu objeto Venda, ponto, funcionário. Beleza. Aqui, no Converter, é aquela decoreba, né? OmniFaces, ponto, select, itens, no plural, Converter. Que é aquele conversor genérico do OmniFaces. Beleza. Antes de a gente fazer o cliente, vamos testar para ver se o funcionário vai dar certo. Então, ah, também faltou, lógico, no caso, o Filter, né? Filter, true. Para que eu possa fazer a filtragem dos funcionários. Tá. Se eu rodar isso aqui agora, ele já vai aparecer esse campo. Só que ele vai dar problema de nulo, né? Lembra? Sempre que a gente vai abrir um diálogo, que alguns campos de entrada, se você tiver com alguma coisa nula, ele vai dar problema. Então, por exemplo, eu não carreguei... Deixa ele acabar de carregar aqui. Deixa ele iniciar. Eu não carreguei esse campo aqui, ó, o funcionários. Faltou eu fazer o carregamento dele. Então, eu preciso fazer o carregamento. Se eu vier aqui, ó, finalizar. Beleza, ó, ele trouxe. Mas ele não listou os funcionários para mim. Então, eu preciso listar eles. Então, vamos fazer isso agora, então. Vou parar aqui, né? Vamos agora pegar o Vendabin. Quando que eu vou fazer isso? Aí, pessoal, vai do seu critério. Tem pessoas que já preferem, quando carregar a tela de venda, eu já carrego os clientes e já carrego os funcionários. Para na tela finalizar, já ter ela. Você que sabe. Então, por exemplo, eu já posso... Duas formas, né? Eu posso... Quando eu carregar a tela de venda, eu já propulo o combo de funcionários e o combo de clientes e uso só ele no diálogo. Ou, ao abrir o diálogo, eu propulo os dois. Então, fica a seu critério como você pensa em fazer. As duas formas dão certo. A desvantagem da primeira forma é que se eu carregar antes e eu não finalizar a venda, eu vou ter carregado os clientes e funcionários à toa. E da outra forma, pelo menos, eu carrego só quando eu preciso mesmo. Eu prefiro, então, carregar quando eu abrir o diálogo. Vamos fazer isso, então. Depois eu volto a fazer a parte do cliente, né? Vou criar aqui, então, um método que eu vou chamar Public Void Finalizar. O Finalizar, ele vai ser chamado no momento em que eu clicar no botão Finalizar. Então, ele vai mexer com parte de banco. Então, eu já vou colocar TryCat nele. TryCat nele. Aqui eu vou colocar, então, Runtime, Exception, Erro. Aí eu vou mandar ele para mim caso dê algum problema, né? ADD, Global, Error. E aí eu vou colocar aqui a mensagem de erro. Ocorreu um erro ao tentar finalizar a venda. Beleza? E vou mandar imprimir no console com o stack Trace. Então, aqui dentro, eu vou fazer o carregamento do funcionário e do cliente no futuro. Por enquanto, eu só fiz a parte do funcionário. Então, aqui, eu vou vir aqui e fazer o seguinte. Eu vou precisar criar o funcionário Down. Funcionário Down igual a New Funcionário Down. Beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar falar que o meu funcionário vai receber... Funcionário Down ponto listar. Eu tenho, no caso, dois listar, né? Eu tenho o listar não ordenado e o listar que eu posso tentar ordenar. Vamos, primeiro, pegar o listar não ordenado. Só para a gente ver como fica. Então, eu vou pegar o listar não ordenado e depois eu vou voltar aqui para mostrar o conceito. Agora, vamos vir aqui, então. Vamos, na chamada do botão finalizar, eu vou colocar um action listener, né? Onde eu vou chamar o botão finalizar. Então, vai ser venda bin ponto finalizar. Sem o parênteses. E aí, não pode esquecer de dar o update, né? Eu tenho que dar o update naquilo que eu vou atualizar. Quem que eu vou atualizar? Ué, eu vou atualizar esse painel aqui, ó. Então, eu tenho esse formulário e esse painel. Eu vou precisar atualizar. Então, simplesmente, eu vou vir aqui e vou colocar id igual. Vou chamar esse aqui, por exemplo, de formulário finalizar. Deixa eu ver o nome que eu dei no outro. O outro acabei chamando de formulário somente. Deixa eu ver se eu usei ele em algum lugar. Formulário. Acabei usando, sim. Então, esse aqui vai ser o formulário finalizar. E esse aqui vai ser o painel finalizar. Só pra gente saber, ó. Qualquer nome que você queira inventar. Então, eu vou dar um update aqui. No formulário finalizar, no componente painel finalizar. É bom também eu dar um update no growl, porque ele vai mexer com o banco. Se ele vai mexer com o banco, então eu vou mandar ele atualizar o mensagens, que é o growl que tá aqui em cima, ó. O growl, mensagem no singular. Ai, acabei fazendo errado. Mensagem. Pronto, ó. Vamos testar pra ver se tá certo. Beleza? Vamos rodar aqui. Então, vamos rodar. Só um minutinho. Ele carregar aqui. Beleza, carregou. Aí, ó. Vou vir aqui, vou entrar no finalizar. Aí, ó. Ele trouxe os funcionários, ó. Só que olha o problema. O Sérgio tá vindo antes da Patrícia. Eu quero ordenar isso daqui. Qual que é o problema? O problema é que se você olhar o funcionário, o funcionário, eu quero ordenar, por exemplo, pelo nome. O nome não está no funcionário. O nome está na pessoa, ó. Na pessoa. Então, usando aquele princípio de composição, como que é? Eu pego a pessoa e da pessoa eu pego o nome. Vamos testar só pra vocês verem. Se vai dar certo. Então, eu vou vir aqui agora. Então, eu vou colocar aqui. Então, a gente vai pegar. Do pessoa, eu quero pegar o nome. Vou parar aqui o meu tomcat. Vou rodar de novo. Vamos ver se vai dar certo. Nós tínhamos feito, então, um listar ordenado. Esse listar ordenado, ele vai ter um probleminha. A gente vai ver que ele só funciona com campos que não são composição. Então, ele é meio um listar ordenado limitado. Nós tivemos esse problema, se não me falo a memória, acho que na aula de cidade. Uma coisa... Ah, nunca... Da pessoa, quando eu precisava mostrar o estado. Uma coisa assim. Não lembro agora. Então, eu vou vir aqui, finalizar. Deu um erro. Deu um erro. Beleza. Que erro que aconteceu? Vamos olhar aqui. Ele fala pra mim que não existe o pessoa.nome dentro do funcionário. Mas, existe sim. Lógico que existe. Ó, tá aqui, ó. Pessoa. E dentro do pessoa, tá o nome. Isso daí, é um problema no Hibernate, que eu vou ensinar como resolver agora. Só que, como essa videoaula ficou um pouquinho longa, eu vou parar ela por aqui, então. E na próxima videoaula, a gente finaliza ela, então. Já fica como um desafio pra vocês. Já faz a parte do cliente. O cliente, ele vai dar o mesmo problema, tá? Ele vai dar o mesmo problema ao filtrar pelo nome. E aí, a gente vai mostrar na próxima videoaula como resolver. Beleza, então, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até a próxima.